Repara a pressa da cidade quando saio pra caminhar E chama calma pro meu lado pra poder continuar a ver Os sinais que o tempo desenha pra mim É maior do que está acontecendo Escute o que eu vou te dizer Eu não posso te falar, isso que tudo vai existir Pra mim vai começar, de novo, afinal Tem uma parte que eu não entendo, insisto, mas Nunca consigo e fico triste demais Todo o tempo vejo dor e fico todo Com o que se faz fogo Outra vez pra cantar pra vocês Isso que me faz bem Se o som agudo pode me deixar surdo Vejo a imagem que eu nego Para não ficar certo E vou cuidar Pra garganta não rasgar A próxima página E eu não entender o final Repara a pressa da cidade quando saio pra caminhar E chama calma pro meu lado pra poder continuar a ver Os sinais que o tempo desenha pra mim É maior do que está acontecendo Escute o que eu vou te dizer Eu não posso te falar, isso que tudo vai ter fim Pra mim vai começar, de novo, afinal Tem uma parte que eu não entendo Insisto, mas Nunca consigo e fico triste demais Todo o tempo eu vejo dor e fico todo Com o que se faz fogo Outra vez pra cantar pra vocês Isso que me faz bem Se o som agudo pode me deixar surdo Vejo a imagem que eu nego Para não ficar certo E vou cuidar Pra garganta não rasgar A próxima página E eu não entender o final E agora eu vou chamar de novo a banda O Paulo pra apresentar